Música Bem, bem-he a todos os telespectadores do canal Açora E voltamos já a Frivo dos Biscuitos, mas propriamente ao Porto dos Biscuitos Porto de Pesca Estou a falar com o Manoel Rui Alamos, presidente, novo presidente da nova associação de armadores e apanhedores E estão muitas críticas sobre as promessas do que esse governo fez Foi pouco ouvido, de lhe disserem que iam dar um apoio, porque a gente andou na linha da frente ao mar A gente não parou, a gente sustentou, amontou a cadeia alimentar da parte do mar Disseram que iam, depois se baixou um bocado muito grande, nesta altura Disseram que iam dar em nada Apoio por causa da guerra, porque às óbvias também prometeram uma ajuda ainda na jornada E agora foi quem não quisesse manter a embarcação por 5 anos também ia dar um apoio As pessoas estão voltadas e as pessoas fizeram com os sujeitos de embarcação Compararem motores, compararem várias coisas A contar com o subsídio para o Zé O subsídio para o Zé, não? Daquilo que eu tenho conhecimento O 21 vai ser pago até o fim do ano E o 22 vai ser pago no primeiro trimestre do ano que vai Há pessoas que não sabem disto Eu por acaso sei Por isso a nossa associação sabe disto Tem conhecimento disto Por isso eles sabem E já disse a muita gente Isto vai acontecer Não há volta a dar Não há volta a dar O Chega também tem aportado com isto Ainda me atrodita em São Jorge Mas não consegui nada Não se consegue nada É a própria coligação dos partidos Estão a falar mal daquilo É o que lhe digo é o seguinte Esta profissão de vocês já está há quantos anos funcionando? Não está há muitos anos Isto foi no dia 17 do 8 08 da Estão Ah, conformado a Estão 17 de Agosto da Estão Isto é porque vocês estavam sem apoio Que deviam ter e não acharam que não tinham apoio Então fizeram-se associação Portanto poderiam-se defender Diga-me outra coisa Porque o professor lhe falou que estão à espera De ajuda ao subsídio do Estado E isto até é acontecido Portanto, o Dias de Deus Como é que vocês conseguem sobreviver Àqueles que vivem especificamente sobre o lado? É por isso é que tem muitas armadores E pescadores Principalmente os armadores que fizerem obras Nessas embarcações e vestir em coisa É contar com este dinheiro É mal porque as pessoas estão Têm muitos com a corda ao pescoço Estão muitos com... Estão muitos com... Estão mal mesmo Estão mesmo, mal mesmo E assim... Não dá, assim não dá Porque se não pode... Se não pode e não prometem Ou se prometem É o que há prometido é adefeito E que deem isto aos pescadores Permanos... O 21 permanece até ao fim do ano Que eu sei de frente limpa Que vai... Vai... Vai ser pago De 21 deste ano E o 22 vai ser pago no primeiro trimestre Do ano que vai A gente é a nossa situação Pelo seguinte A gente... Nós... Estávamos a ser... Mar tratados Mar recebidos Com ameaças Nós... Nós a descontarmos Da pesca A pagar ao mar Ou vão Nós... Descontarmos E estávamos a pagar Quanto é que vocês nos descontam? É o de 3% O valor do peixe Ou é o de 3% De 7% Eles tiram 0.5% de pescado Quanto é? 0.5% Há pessoas... Há pessoas que estão a descontar 1% Mas... 0.5% Então... Neste aspecto aí assim... A reforma... Do pescador... Do que vida? Ah... Com estraços físicos A partir dos 55 E os 50... E os 55... E os 55... Estraços físicos... Tem já a sua forma por completa? Não, não, não... Não... Muito, muito, muito cá para trás Um mínimo... 320... 320... 340... A partir dos 50... Mas... Com que a ideia... Então... A partir dos 55... Outras têm alguma forma... Ou... Não... Não é reforma... Então já é reforma... A reforma... É a partir dos 60... Dos 60... Dos 60... Ok... Tem dado... Reforma... Ok... E esta reforma... Que estamos a falar... O pescador... É para todos igual... Ou há diferentes... Não... 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 Isto é para... Isto é para... Objetivos... Isto é para objetivos... Quanto mais descontam... Mais recebem... Mas como é que descontam mais? Os outros portos... Vão mais vezes... Apanham mais pescado... Tem mais descontos... Com certeza... Tem de ter uma reforma... Muito mais alta... Com certeza... Ok... Não... Não... Não é neste porto... Este porto aqui... O desconto... A condição daquilo que se apanha... Um pouco... Pescas que se apanha... Pouco peixe... Pouco peixe... Acaba de ser uma miséria... Porque a reforma é baixa... Porque descontaram um pouco... Descontaram... E é dez por cento... É... Primeiramente... Eu digo... Ele já dá conta... A conta... É dez por cento... Sobre o pescado... Dez por cento... Sobre o pescado... Total... Isso é... É... Portanto... Isso é... É... Neste momento... Por exemplo... Vocês têm... Outra hipótese... Sem ser... De receber... Pela reforma... Por exemplo... Deste... Neste caso... Agora aqui... Há uma espécie... De sobrevivência... Quando se nasce... Vão a morre... E é nessa área... Que eles vão... Cumberto... Que não a recebem... Estão no meio dos autores... Como a seja... Vários contores... A de ver a morre... Não há solicitos... É isso? A gente... Ainda nós... Aqui... No Porto... Já quase o mexicano... Não vamos a morre... Já quase o mexicano... Não vamos a morre... E nem ganham nem recebem nada? Nada, porque eles exigem daqueles seguros caros. Seu Sete Santos ou dos Santos ou... Aqui nestes portos a gente não podemos boiar isso. Há pessoas que recebem uma coisa querida. Há casos e casos. Há portos e portos. E portugueses. Aqueles portugueses. Nós vamos por poucas vezes. Não podemos pagar um seguro tanto caros. E eles estão sempre a exigir estes seguros caros que é acidentes de trabalho. A gente tem alguns acidentes pessoais. E eles estão sempre a exigir acidentes de trabalho. Quem aplica estas leis? Quem aplica estas leis? Não percebe nada da pesca. Não se sabe o que é. Só conhecem os portos grandes. E eles nem querem saber dos portos pequeninos. Estão a falar dos portos grandes. Estão a falar dos portos grandes. E nos portos grandes porque também tem poder de ir mais longe se é um lugar de equipamento. E mais. E tem poder de ir mais longe e mais vezes. E estão nos portos bonos. Aqui para cima. Aqui para cima no norte. Isto está muito mal aqui. E a gente já passou mas que não veio a morar aqui. E ninguém se importa. Ninguém quer saber. Está tudo bem. Está tudo ok. Quando é na altura dos portos. E que vem tudo aos pescadores. E com muito triabás. Com papéis. E balneiras. E foram gráficas. E foram gráficas. Durante só 3 dias. E escrevei tudo. Isto é ali da campanha do engano. É um engano. É. Isto é um engano. É um engano total. Mesmo total. É. Só enganar as pessoas. Isto é um engano. Esta atrociação. Que foi formada este ano. E é recente. É. Abramos as giras todas. Ou foi-tou aqui a decidir? Não. Isto foi só. Isto é o seguinte. A gente. Um grupo de apanhadores. Mergulhadores. Não é. Mergulhadores. Mergulhadores. Há. Santanas. Apanhadores. A refere-se. Apanhadores. Os que têm. São habilitados. Têm licença. Para apanhar lá. Para apanhar polvo. Caracas. E havia. Uma necessidade. Desse setor de apanhadores. Desprotegidos. Ninguém. Ninguém. Ninguém tinha nada. Ninguém lutava nada. Ninguém os apanhava. Ninguém. Aconselhava-nos. Ninguém. 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 Porque já fui também mergulhador. Muitos anos. E senti. Sentia na pele. Que eu. Não sabia com quem é. Acabei de falar. Então esta associação. Não haverá só. O pescador de pesca. De todo aquilo que trabalha na área do ar. É isso? Não só. Armadores. E apanhadores. Ninguém queria saber. Ninguém queria saber. Ninguém queria saber. Ninguém queria saber. Dos apanhadores. Nada por nada. Isto é branco. Todas as gírias dos assuntos. Não. Está só a nossa associação. Tem. Dos apanhadores. Tem o Crico. Tem o Feial. Ah. Já havia. E tem. E tem no São Jorge. E já havia. Aqui é que não havia. Já havia. Aqui é que não havia. Não havia. Não havia. Havia necessidade. Não havia. Havia necessidade. Havia necessidade deste apoio. Armámos isto. Por causa destas democracias da outra. O Presidente não presta para nada. Não presta. Só olha. Se a pessoa passa na barriga. Não. Não. Não faz caso de nada. Açó. Desculpa o teu termo. Açó para São Mateus. E o Oeste a paisagem. Não pode ser assim. Temos sempre tratados. Por. Igual. Estamos num país democrático. E não estamos a seguir. Esta associação foi formada. Por causa destas democracias de mares tratados. Mares recebidos. Mares informados. Não apresentem contas. Não apresentem planos de orçamento para o banco de banca. Já vim ter apresentado. Não apresentem nada. Injeta. Injeta. Discriminação. Mesmo. Discriminação. Total. Mesmo. Na Associação das Mulheres. Não há vergonha. E já temos armadores na Associação das Mulheres. Porque há alguma coisa. Associação das Mulheres de quê? As gamoleiras. Dizem que é as gamoleiras. Dizem que é as gamoleiras. A gente diz que é. Associação das Mulheres. Já tem armadores. Já tem armadores. Nesta Associação das Mulheres. Já tem armadores. Nesta Associação das Mulheres. e mais alguns que era já do nosso grupo antes. Sentimos a necessidade. De deixar de discriminação. A Associação. A Associação vai trabalhar. Com clareza. Com seriedade. Temos pessoas com seriedade. 100% sérias. E eu exijo. Como Presidente dessa Associação. Eu exijo. Que seja assim mesmo. Todos os associados. Vão saber de tudo. Porque esta que está. Não sabe nada. Só duas pessoas já que sabem. O Presidente. E a Vice-Presidente. Empregada. Mais nada. Mais ninguém sabe mais nada. Mais ninguém sabe mais nada. Por isso. Por isso que este. Nós formamos esta Associação. Antigamente. Antigamente. A gente. Ela fazia. Associação. Fazia. Para as Finanças. Elas fica. Fazia a escrita. E fazia. Agora. Não vem o nome. Que é o nome. Que é o nome. Que é o nome. Que é uma coisa muito séria. Ah. Olha. Não interessa. Fazia tudo. E mais alguma coisa. É depois. Agora. Paga-se para fazê-las. Paga-se a eles. Para fazê-las. Elas exigiram. Porque a gente pagava. Eu. 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 Eu faço a minha. Mas tinha alguns armadores. que não sabem fazer. Que paguem à empregada lá. Que é a Vice-Presidente. Que antigamente era tudo de graça. Toda papelada que é para encher. Paga. Paga tudo. Paga tudo. Antigamente até. Até. De. De torres para os dentes. Tínhamos. Mais barato. A metade. A metade do preço. Que era para o dentista. A gente pagava só metade. Era bom para o pescador, era bom para o armador. O pescador acho que não tinha, ainda fez força para os pescadores terem, mas não foi aceito. Só para negarem, porque era só para os armadores, só para os grandes, só para os grandes. Não pode ser assim. Isto é necessidade. Está à porta, está à vista, está às claras. Isto não é nada. O pescador é uma classe desprotegida e melhorada por toda a gente. Hoje em dia ainda é uma vida arriscada. Alguns me dizem que já não há tanto, que lhe dão equipamento, conhecimento, etc. Mas o mar é dentro do mar. Mar, a água sai para lá. A água salgada sai para a água salgada, é água doce, é água doce, é água doce. Não toma então porém. Mas a gente vai, não sabe se a gente volta. É uma profissão arrisqueada. Então, às vezes vai para o mar e às vezes as coisas têm de se pegar direito para a terra, senão a coisa cai. A coisa cai. A associação daí da terceira, eu acho que tem nove ou dez portes ainda, acho que não me arrenda, mas afinal, há muito mais de ano. Todos os portes estão descritos nesta associação, ou aderiram a esta associação? Eu tive cuidado de cada porto representar nesta associação. Somos só os fundadores pluriculante, não podemos receber ainda sócios porque não estamos cedo ainda, não estamos cedo ainda, não estamos cedo e estão a dificultar para nós mantermos isto. O povo de presidente atual, da ATAM, está-nos a dificultar isto. O governo de colaborar, porque nunca se sabe quando é que nós precisamos de ajuda. E ele está a dificultar isto, ele não está a facilitar nada. O doutor, o presidente está a cortar as pernas, a outras partidas já têm a perna para dar. Estou, esquece. Ah, esquece. Só um recuando quando se tiram as ovelhas, o pastor não fica bem disposto. Há interesses por trás disto. Há o interesse monetário e em vez de interesse humano e de bom estado pescador. O mar está aí. Somos todos pescadores. Viasmos ser unidos. Nenhuma profissão. Mesmo para ficar esclarecido, entraste com todos os portos da ilha, disseste a eles o que é que pretendias, no março dos teus colegas, fazer esta forma, esta associação, para proteger outros estudos. Todos os portos, todos os portos aderiram e aceitaram? Todos os portos, todos os portos aderiram. Ágra, Praia, São Mateus, de 5, Vila Nova... Não, 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 de 5 já não há portos. A Vila Nova... A Vila Nova... A Vila Nova... Foi convidado uma pessoa. Não aceitou. Era livre de fazer o que o Ponto quiser, ficar livre. Porto Judeu. Porto Judeu. Porto Judeu me foi, porque eu não tenho conhecimento de Porto Judeu, não sei quem é. Porto Martins. Mas tem pessoas de Porto Judeu, metidas nesta associação. E o Porto Martins também tem. São Mateus também tem. Não é buscador. São Mateus tem... São Mateus tem... 2 ou 3. 3 ou 4. A Praia? A Praia tem... 1, 2, 3. Aqui temos 2. Na Praia tem 4 ou 5. A século todo, os sócios fundadores, se eu quisesse ter 30, eu tenho. Porto, a grande maioria aceitou. 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 E teve muitas pessoas, são Mateus, que não aceitaram, com medo de represá-las. Mundo medo de represá-las. Ainda agora que te esqueci, entende? Ela fazia, eles, elas faziam o IRS. De graça. A Brasília com o IRS para o... A Brasília com o IRS para o... A Brasília com o IRS para o... Já não fazem, já deixaram de fazer. Com 4 empregados que eles estão, que eles têm lá. 4. O Presidente não sabe, não sabe, não sabe. É isso que não sabe. A Capitania já não tem nada a ver com os outros... A Capitania... Está a ser à parte. A Capitania tem... tem o seu... os seus afazeres e a gente... nós estamos a ver com o... Mas a Capitania não é de fim de outros em... em área nenhuma? Não, não, não. Quem nos defende é a Secretaria, que aplica as lodes e já tem com o Pedro. ou concordo ou não concordo. Por isso é que no dia 1, já vou para São Miguel à quarta-feira, já vou para São Miguel, já para o Conselho Regional das Pascas, já vou segunda-feira para esta reunião, para o Conselho Regional das Pascas e eu aceitei, já vou começar já na vida e é isso, isto tem pescadores aí que estão quase atrapalhados e não há ninguém da outra situação que chega à frente, que diga, que explica, que aconselha, que diga aquilo que sabe, aquilo que pode acontecer, não há nada, a gente não sabe de nada, aqui para cima a gente não sabe de nada, se não for, se não foi o telemólogo. As pessoas não tinham, não tinham nem os outros interesses. Mas geral, quer dizer, mas hoje estavam à vida... a ver com o Tom Osama, que é triste, mas a ver com o Tom Osama, que é triste, mas a ver com o Tom Osama, eu pôs um motor novo na minha lancha, e eu tenho um primo meu, em Ponta Dalgada, de GRN, e eu perguntava a ele todas as semanas, eu, mas o meu processo já chegou aí, que eu disse, não, quando chegar aí, isso é um instante, mas a porta é um instante. A empregada-chefe desta associação levou 4 meses para mandar os papéis do meu motor para para Ponta Dalgada, daqui, daqui para Ponta Dalgada, 4 meses, 4 meses por voo. Foi numa segunda-feira, às nove da manhã, na Praia de Vitória, o meu primo mandou isto, eu disse, eu disse, mas já estou há 4 meses, não, 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 aqui não chega nada, isto eu tenho, lá em casa, num papel que está ali, e se quiserem confirmação, está lá em casa, 4 meses para chegar, uns papéis, um processo de motor daqui para Ponta Dalgada, chega lá para chegar no mesmo tempo, não há, porque eu era do contra, eu era da lista do contra, eles fizerem coisa que a gente armou uma associação nova, porque quem era da lista do nosso grupo, fomos todos discriminados, fomos todos postos à parte, não se pode fazer isso, há crime, há como estamos a dizer, os filhos para nós. Tudo o que vocês pretendiam é que houvesse uma transparência, uma seriedade, uma honestidade de tudo, e mais informação, e isso vocês não têm porque há interesse por trás disso? Muito, muito interesse, muito, mas é muito, 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 muito interesse mesmo. E a Secretaria Regional das Pescas, o que é que faz? Eu reclamei com a Diretora, com a anterior e com a Ansta, falei sobre isto, sempre que disseram que isto era assunto interno, assuntos internos, assuntos internos, e não passava disto. Os sócios mais fortes da associação, de quem era uma associação? Ao Governo, quem injeta lá, o dinheiro de nós todos. É pedir ao Governo para fazer uma destruída, aquela coisa. Mas agora, agora é capaz de mexer um casinho. A votação da Associação já está legalizada? Já está tudo legalizada, já está tudo, tudo, não falta nada, só falta, só, os dois buraquinhos para a gente começar a trabalhar, há só. Há só os buraquinhos para a gente começar a trabalhar, para a gente receber os nossos sócios, como dava de sei, responder as suas necessidades e as suas pedidos. Estamos prontos a responder. Há uma mensagem para aqueles que aderiram, e para aqueles que não aderiram, mas quando querem, aderir, porque as portas estão abertas para acender um pescador, seja ele A, B ou C, não tem qualquer influência. E quem quiser aderir e conhecer ela, vem só até vocês, vocês conversam, e acabam por escrever as dúvidas que eles estão, e deixarem de ter o trabalho um bom medo. Um medo desse que, por trás, eu tenho conhecimento, tenho alguns conhecimentos, de que há uma ameaça. uma ameaça de ser discriminada mais com a questão, enfim, é a procuracia, é a procuracia, jogada com o quê e com o trecho, de padrinhos, afilhados, filhotes. É essa a nossa sociedade que nós temos. É isso. É para eles terem os filhos mal amados. Hoje nós gostamos de liga que somos filhos mal amados, mas à vista de tudo está. Agora, mas é realidade, há ainda, agora todos aqueles que quiserem ser sócios da nossa associação, são tratados todos por igual, vão saber tudo, de tudo. Vai ser uma associação claríssima, não vai ser uma associação com interesses. Depois já não têm interesses filhos, depois já têm tudo a bocado. Graças a Deus, não é preciso de viver-se através da associação, porque ao contrário da outra, é tudo por interesses. As comoderações, todos os meses, Pais Finanças, pede-se o pescado da Lota Açor, uma das Pais Finanças que têm as comoderações, estão a ser pagas. Saticipando os anos, conforme o pessoal estiver a trabalhar na embarcação. As comoderações pagam 200, 300, 400, 500, é por ano. Eles pagam essa quantidade, é por ano. Eu não pago. Porque logo faz, não pago. E tem pescadores que pagam por ano, 300, 400, 500, é por ano, para fazer as comoderações. Que é uma coisa toda fácil de fazer, é só buscar o pescador à Lota, o dinheiro, entregar nas finanças e está feita as comoderações. Eles estão a levar, estão a quebrar aos próprios pescadores, aos próprios armadores, estão a quebrar quem lhes paga. Se a gente desconta muito ou desconta pouco, é o que está no estatuto, é isto. Há só meia por cento, tem pessoas que descontem um por cento, é porque querem. Porque forem enganados. Pronto, e a gente mais tarde voltaremos para saber, e São Miguel, como é que as coisas, como é que isto está. Falaste dos solicitos, para o ano, que estamos já no fim deste, praticamente. Para o ano a gente poderá se reunir aqui novamente, para saber como é que está o andamento. Achas que mesmo mais ou menos, para outras, estão a receber aquilo que foi permitido, em que o que é permitido, é cumprido. Mas desta vez, para pensar que em fevereiro, março, vocês já têm esse dinheiro medido por as autoridades a quem tem essa competência. Para saber, isto é assim, toda a gente, claro, é de conhecido, é de conhecido e saber de toda a gente que o governo, é sempre, em março, março, março até o orçamento do Estado, é sempre em março, março. Fins, fins de fevereiro, março e princípio de abril, é que chega o dinheiro do Estado, que é o orçamento do Estado, é que chega sempre nesta altura. E é nesta altura que estão vinhando as associações, que há par, 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 que há par. E a gente vai, par. Então vamos fazer o fim. Ainda vamos fazer no Dia dos Políticos. O Dia dos Políticos é complicado, porque é no Dia 1 de Abril, mas vamos fazer no Dia 2 de Abril, com o Mãe do Povo, dia 1, é específico com os mitrauxas, não é? Portanto, vamos fazer, fora do Dia 1 de Abril, uma reunião aqui, vocês, provavelmente já, na interlocução da reunião, já sabem o que é que vão receber, deviam receber ou receber, vamos ver o que é que vão dar. E quanto é nós, eu e tu, a gente vamos nos encontrar novamente, para ter que saber quando foi o desenrolar até o fim do ano, 2023, e no início do ano de 2024, já tiveram logo aptos a trabalhar, porque já receberam aquilo que por direito têm, que é a verba, no ano anterior, se gastou, as despedes, as pelas bolas. É, existe, isto, isto, é assim, é assim, isto, é, a gente trabalha com dinheiro de nós todos, não é? Portanto, dinheiro de nós todos. A cota do associado na, conta muito, ajuda muito, mas o governo é que dá a maior parte de, e depois tem aqueles apoios para computadores, e tudo, para diários, e tudo, e tudo, há outros subsítios fora, fora aquilo com a, que o governo da Secretaria das Pascas, lá, vai esperar, para ver, a gente, a gente, a gente, estamos a precisar dos nossos boloquinhos, de bloquinhos, para a gente montar a nossa associação, mas está a haver muito travo do outro Presidente, não sei porquê, mas... Então, até daqui a... com os dois, até após o hoje de Abril, dia 1, estarem por aqui, até vir às 20. É. Bom, até lá, contá-los para todos, foi esta a reforma e a voz dos pescadores da Terceira, se puder segurar na piqueira e o direito próprio de tanque, e vamos a ver se o dia 1 de Abrilha deixa de ser o dia 1 de Abril, e passa-se um dia com seriedade, com uma experiência, por uma classe que está a ser desprotegida, e até por hoje, até, digamos... Mas há mal que se moda, digamos assim, pois estamos a afastar. Há poucos portos de pesca, é de funcionar, mas não tanto. Mas, aqui os pescadores que estão a ter todos os meus barcos, o estado de resíduo era dois ou dois, uma marquinha. E quem diz o pescador, diz os outros, os portos que estão a ter de praia. Não há... não há incentivo. A juventude também não vem porque... Não há incentivo, não há... Não há incentivo, não há incentivo, não há incentivo, e isso não muda. Por isso, então, é partido de Abrilha que não se vê esses fenógenos. Tá bom, conheço.